Prepare-se para uma batalha épica no mundo virtual! No vídeo de hoje, assista ao confronto entre o Relâmpago McQueen e o Homem-Aranha no universo do GTA V. Quem será o vencedor? E o que os tubarões têm a ver com isso? Descubra agora mesmo! Eu, Relâmpago McQueen.ex, estou planejando alguma coisa com este tubarão do mal! O que é fazer, barão? Ah! Nós iremos programar plano para acabar com o Homem-Aranha e colocá-lo dentro dos tubarões! O tubarão! Te amo, Falcão! Te amo! Eu te amo! Homem-Aranha, o Den é o tubarão! E hoje ele vai ser devorado por um! Vai deixando seu like! Eu não tenho medo de nada, crianças! E olha só, se tem uma coisa que eu amo são os meus filhos! Eu sou um super-herói que vive aventuras incríveis e luto contra vilões poderosos! Mas, acima de tudo, sou um pai que ama muito meus filhos! E eu tenho certeza que muitos de vocês... Eu sou um adorador da menina! Eu vou pular! Yeah! Uhul! Manabras de mato! Eu amo meus filhos e eu quero o Nintendo Switch para poder jogar jogos antigos! Vou... Ah, vou cair na piscina! Vou cair na piscina! Super desafio! Super desafio! Crachei! Crachei também! Eu funcionei! É a vingança! Yes! Enquanto vocês crasham, eu continuo dando um monte de tempo para o meu vídeo, porque com certeza ainda não deu! Uou! Olha que legal! Agora eu vou chegar aqui porque eu só penso em mim e eu vou poder espionar... Vou esperar os meus filhos aqui para espionar o vilão! Crianças, olha ali! Vocês ouviram o que ele falou? Parece que ele está planejando alguma coisa contra eu! E eu vou ficar com muito medo! Ah! Eu vou chorar, gente! Eu vou chorar! Não, não, não! Não, não, não! 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 Você é um herói, lembra? Você resolve tudo! Você é... Eu sou um homem ou é um rato? Filhos, olha, eu sei que eu sou um homem-aranha, mas eu estou com muito medo! Porque imagina, alguma coisa de errado acontece comigo! Se alguma coisa de errado acontecer comigo, não vai ter mais homem-aranha na cidade! Sem homem-aranha na cidade, todo mundo vai morrer porque vai ter muito crime! Ah! Você é muito fraco! Eu vou fazer com o meu carro! Não, não, não! Papai, tem todo carro aí com a Queen! Ele já vai pegar esse lixo! Eu vou pegar o meu carro, uai! Ah, toma! Não! Esse carro está pegando fogo! Ah! Corre! Pega uma Queen! Ah! Ah! Olha! Ah! Não, eu vou te escolher! Não, eu vou te escolher! Ah! 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 Tá bom, cara! Parei, 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 parei! Agora eu vou te escolher! Não, não, não! Ah, homem! Se já não foi! Ah! Oh, filha! Olha só, o papai quer muito Nintendo Switch Lite! Mas custa mil reais Gente, deixa o seu like pra eu conseguir Comprar um Switch Um Nintendo, pra eu conseguir divertir Com jogos tipo Mario 2D Jogos clássicos da era Fala, bebê aranha Fala, bebê aranha Papai tá assustado Qual caro ainda vamos escolher? O relâmpago McQueen? O filho do relâmpago McQueen? A relâmpago McQueen? Eu sou a peste do McQueen do mal E você irá nos seguir Solta o meu filho Solta o meu filho Solta o meu filho Toma 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 Tubarão, volta aqui Volta aqui Aonde que tá ele? Olha, ele tá logo ali Ali, o McQueen Olha, ele tá logo ali, gente E eu vou ter que arrumar alguma forma De resgatar os meus filhinhos indefesos Não, meu Deus Tá cheio de tubarão Tá, eu vou ter que Toma Matei um, matei um Vagabundo, bandido Tá, tá, tá Me esconde, me esconde, me esconde Mano, olha ali O McQueen tá logo ali E eu vou ter que arrumar Alguma forma de chegar ali O vilão tá ali Eu preciso que salve o meu filho Pera, me esconde, ele não pode me ver Godzilla Meu Deus Ele tá conversando com o Godzilla Meu Deus O que é isso? Não, não O que é isso? Tá ouvindo música Chegou o momento de colocarmos em ação O nosso grandioso plano Para acabar de vez Com o Homem-Aranha E tomar o controle de Nova York Godzilla Homem-Aranha tem sido um incômodo constante Para nossos negócios Ele atrapalha nossas operações Impedindo que nossos produtos ilegais Cheguem às ruas da cidade Então vamos lá É hora de colocarmos o nosso plano em ação E mostrarmos ao Homem-Aranha Quem realmente manda em Nova York Eu não vou deixar eles me deterem Que isso? Eles soltaram um batidão Ai, quer saber? Eu vou acabar com a farra desses estafados Eu sou o Homem-Aranha Filho Toma essa, masquim Toma essa, Godzilla Sai, masquim Vagabundo Vagabundo Eu matei tubarões Eu matei todos os tubarões do mar E agora eu salvei o mundo Uou Yeah Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Tem mal tá aqui, tem mal tá aqui, ó Mas ainda tem Toma essa, tubarão Isso, papai Yeah Uou Nossa, filhos Vocês viram isso? Uau, pessoal Foi realmente uma batalha intensa Mas conseguimos Eu não poderia estar mais orgulhoso de todos nós Mamãe Eu estou orgulhoso, mas sem nada Por quê? Eu não consegui derrotar o McQueen Você que derrotou Ah, filho Eu estou tão feliz que a gente conseguiu salvar a cidade mais uma vez Sem a ajuda de vocês Eu não teria conseguido vencer o vilão sozinho Ah, é verdade A gente foi uma bela equipe Foi um dia de tantas aventuras Eu amei, papai Exatamente, crianças Nada Absolutamente nada vai estragar o nosso dia hoje Peraí Olha ele atrás Parece que tem um relógio pra alguma Queen Oi, McQueen Tudo bem? Aaaaaaah Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of time That my pattern says Look I want you to smile Turn the job Hey, my Think that you might do in life May I Parce